Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o isenso final. Em um dos vídeos do canal a gente já falou sobre Babilônia, né, que tratou da transição entre o cinema mudo e o cinema falado. Já falamos entre a diferença entre musical e ópera, já falamos sobre alguns musicais da Broadway, mas o que eu tenho enrolado muito pra falar e já devia ter soltado algum vídeo aí é sobre filmes musicais mesmo. E por que eu tô enrolando? Por que eu não gosto de musicais? Mas aí, musicais são tantas vertentes, são tantas, né, diferenças entre os estilos de musicais que, às vezes, passam batido pelas pessoas. E, querendo ou não, quero aproveitar um pouco também o fato de agora estar em alta alguns musicais do cinema e poder já discorrer com um pouco mais facilidade sobre isso, porque eu sei que 2023 provou que musicais são odiados, não sei como, mas são. E aí, dentro das vertentes, né, quando a gente fala que, né, o filme é um musical, e aí o que a pessoa espera? Que é um filme musical que vai ser cantado, né, durante o filme inteiro, como foi nos Miseráveis? Que vai ter música do nada no meio do filme, tipo o filme Cats ou Caminhos da Floresta? Ou que vai ser um filme falado, mas vão ter músicas inseridas aqui e ali, e o assunto do filme, né, normalmente vai ser tratado meio que na música mesmo. Então, espera-se que tenha alguma coisa, como, sei lá, Showgirl ou Rocketman, que são mais ou menos musicais biográficos. E ainda temos a vertente mais comum dos musicais, né, todos eles que eu listei aqui, mas, às vezes, não acontece, como, por exemplo, em Cats, nos musicais onde, se você tirar a música, não vai fazer diferença nenhuma no filme. Ou musicais que, se você coloca a música e ela é feita de um jeito muito bom, ela vai dar, vai impulsionar o personagem, né? São músicas que vão contar parte da história que não seria, e não ficaria tão legal ser falada normalmente, né, como no filme, com falas, né, e não em uma música. E aí, quando a gente fala musical, antes de descobrir qual o estilo de musical que a gente tá falando, né, a aversão que as pessoas têm hoje em dia pro musical acaba vindo mais rápido e a vontade não vem e os filmes já são ignorados ou a pessoa já desiste de assistir. E se a gente for falar desde o início dos musicais do cinema, esse estilo sempre esteve ali presente, porque foi a coisa mais óbvia de acontecer. Principalmente ali quando o cinema passa a ter som, né, passa a ser cinema falado, não mais cinema mudo. E, assim, de formas diferentes, né, nos estilos, um dos motivos, acredito eu, pelo menos, é que a música é tão natural, a música tá no cinema, porque a música, querendo ou não, ela tá sempre pautada na nossa vida de alguma forma. E acredito que pra muitas pessoas a música pode, é, tem muita influência. Você pode não gostar de musical, mas de música com certeza você vai gostar, não necessariamente de musical. Você pode não gostar de ver filmes musicais, mas certamente você já deve ter ouvido alguma música que veio de algum musical e você não sabe e você até gosta da música. Você pode até não assistir esses filmes, mas certamente você já deve ter visto ou ouvido algum ator que você gosta cantando em algum programa ou fazendo parte de algum projeto ou alguma coisa que envolva música, seja em algum programa ou, às vezes, até mesmo ele virando cantor. De certa forma, assim, o entretenimento hoje, ele é muito pautado na música. A quantidade de programas de calouros, né, de músicas que tem... Hoje em dia tá um pouco mais em declino, mas já esteve muito em alta, é, programas de entrevista, entretenimento, cinema, teatro, programas mesmo, é, literatura. De alguma forma, a música sempre vai estar ali vinculada. Então, como foi que o musical, tão proeminente em diversas épocas, né, da história do cinema, precisou se adaptar pra que ele continuasse sendo relevante ou fazendo produções relevantes e em décadas diferentes e em momentos diferentes. E trazendo aí, por exemplo, em 2023, em uma época onde já tem a existir a versão pelo cinema musical, tendo o Onca, por exemplo, como um grande expoente, um filme que muitas pessoas foram ver sem saber que é musical, descobriram na hora, mas acabaram saindo do filme feliz e, às vezes, até querendo ver de novo, né. Assim, é provável que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. É provável não, vai ser dividido em duas partes. Então, eu quero que vocês me falem, na verdade, se vocês preferem que vídeos com temáticas mais longas sejam divididos ou não, se pode ser feito em um vídeo só. Eu, normalmente, divido porque eu me baseio pelo que eu gosto de assistir. Eu não gosto de assistir vídeos mais ou menos com mais de 20 minutos, 22 minutos, já começa a ficar entediado. Então, me falam nos comentários o que vocês preferem e aí eu posso adotar daí pra frente. Mas não adianta vir só uma pessoa comentar, não. Mas se for só uma pessoa comentando, aí é o dela que vale, né. Passando essa introdução gigante, a gente já pode girar pra história. Por conta dos musicais, eu acho até interessante a gente entender como que a música foi tratada dentro do cinema com o decorrer do tempo e quais mudanças foram adotadas dentro das músicas no cinema. Porque quando o cinema surgiu, o que aconteceu foi que os filmes passaram a ser orquestrados, né, pra não ser aquele silêncio, uma nota no cinema enquanto você tá vendo alguma história. Então, os filmes, eles eram orquestrados, às vezes acompanhados por um pianista ou por uma orquestra pré-gravada, alguma coisa do tipo, mas todos os filmes, eles tinham uma música que acompanhava. É o que hoje a gente pode chamar como se fosse a trilha sonora do filme. E aí, com o tempo, essas histórias curtas passaram a ter interações, né, entre a música e o que tá sendo contado na história. Não necessariamente precisava ser uma música a mesma coisa. Ela podia ter nuances que aí faziam parte do que tava sendo contado na história, como drama, ação, tristeza. E foi durante muito tempo feito dessa forma. E aí, então, começaram a se inserir dentro dos filmes cenas musicais. Mas como o cinema era mudo, né, não existiam falas, existiam cenas musicais com danças, acrobacias, seja lá o que for, com alguma música que cabesse junto com aquilo. Então, você tinha cenas de dança onde tava tocando uma música que era correspondente com o que seria naquele momento. E o legal disso é que, com o surgimento do cinema falado, isso foi uma coisa muito natural, né? Porque essas cenas já existiam. O que passou a acontecer é ter, realmente, alguém cantando nessas cenas. E agora, com as músicas, com as falas, o que aconteceu é que as cenas de músicas passaram a ser enfatizadas dentro das produções. Então, o que acontecia é que as músicas, quando eram cantadas, muitas vezes eram dirigidas ao público. E, dentro disso, também, as cenas de dança, a interpretação desses momentos de musicais, eles não eram espontâneos, propositalmente. Era uma cena musical dentro de um filme. E isso é uma característica muito... muito marcada que a gente tem ali entre os anos 20 e final dos anos 30, mais ou menos. onde, basicamente, os filmes musicais eram dessa forma, despontando um ou outro artista que faziam de formas... tentavam fazer de alguma forma diferente. E a maioria dessas apresentações pareciam muito mais com shows de Las Vegas, ou até com grandes musicais, sempre com muitos dançarinos, cenários luxuosos, e cenas de dança complexas e longas, né? que brincavam sempre com um jogo de câmera, que dá pra se falar que era um jogo de câmera nos anos 20 e 30, danças artísticas, movimentos de personagem com muita combinação com os objetos de cena, como, por exemplo, escadas, pianos, piscinas... tudo que você pode imaginar em uma grande apresentação em grupo. No filme Babilônia, que a gente até falou aqui no canal, tem até uma cena onde eles estão fazendo uma gravação de um musical com muitos personagens vestidos iguais, e acho que a melhor forma de descrever um musical que era feito nesse período é que existia um filme, e dentro do filme existiam delírios, né? Que nesses delírios aconteciam as encenações de dança e cantos sempre muito grandiosos, que às vezes até podiam deslocar um pouco do que estava sendo contado da história, ou, às vezes, no caso, a história ser sobre o assunto, como, por exemplo, o filme Golden Diggers, de 1933, que a história é sobre a produção musical. E aí, no caso, no filme aparecem todos os ensaios e as apresentações que vão ser encenadas, e, no caso, elas são desse jeito, psicodélicas e grandiosas. E durante esse período inicial aí, até meados dos anos 70, basicamente todos os musicais eram adaptações de musicais da Broadway, ou musicais que já eram famosos, salvando um ou outro filme que não eram, né? Era uma adaptação direta, como, por exemplo, o Mágico de Oz. Alguns deles acabaram, posteriormente, virando musicais, como o próprio Mágico de Oz, que virou o Wicked, e teve algumas encenações menores. Nesse período, no início, né? O que acabou surgindo também foi como tendo oportunidade mesmo de um nicho dentro dos filmes musicais, e começaram a passar no cinema também apresentações musicais gravadas. Daí surgiram muitos artistas e cantores que despontaram esse período por conta das apresentações que eles faziam. E era, basicamente, durante as apresentações de alguns filmes, tinham essas apresentações musicais específicas, né? Onde eram gravadas algumas músicas, eles cantavam, tocavam, e aí começavam outro filme logo depois. E isso era comum nesse período por conta de você... Como os filmes não eram tão longos, então você comprava um ingresso e normalmente era um pacote de filmes, né? Você assistia mais de um filme, que normalmente era da mesma produtora ou algo do tipo, e você conseguia assistir todos eles. Então, colocar essas encenações musicais foi uma forma da produtora conseguir ganhar dinheiro. E assim, né? A produtora ganha dinheiro, ela é dona de gravadora também, ela já vende os discos, no caso, e aí vai fazendo dinheiro de outras formas. Essas encenações musicais entre filmes tem até no filme Babilônia, uma encenação e uma gravação de como que isso era feito. E aí os musicais, de certa forma, evoluíram, né? De ser cantado e encenado diretamente pro público, né? Pra câmera. Pra hoje, que a gente tem, na verdade, uma interpretação muito mais parecida do que eu acredito que uma ópera, né? Você tem uma encenação pra poder cantar aquela música específica no musical. Principalmente porque eles queriam tirar esse estigma de que o musical de cinema deveria ser igual ao musical de teatro, né? Que são coisas totalmente diferentes e um não pode se dirigir ao outro mantendo com que essa quarta parede não fosse quebrada. E esse foi o final da primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. E em breve, bem em breve mesmo, já sai a segunda parte desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, por favor. E curtam ou compartilhem. E deixem seus comentários aqui embaixo. Um abraço, tchau!